oi, 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 o Ai, eu sei que vocês gostam, vocês gostam de enfiar um cuti-cuti, seus filhos da mãe. Cote-feira, meu Deus, meu cabelo tá horrível. Mas tudo bem que o filho que propus a ideia de vocês se inscreverem no canal e me fazerem essa merda no cabelo. Meu Deus do céu, cara. Vocês são incríveis, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Vocês bateram a meta de chegar aos mil inscritos. Sabe o engraçado? É que a meta era o quê? Porque eu postei no domingo, dia 26, se eu não me engano, assim, nas minhas redes sociais. Postei um vídeo, o link do canal e o vídeo era falando o quê? Pessoal, se o canal chegar aos mil inscritos até quarta-feira, dia 29, se eu não me engano, vai, dia 29? Se eu estou errado, tá aparecendo aí, é um lugar da tela. Até dia 29, o que que eu faço? Eu passo o número 1 de corte de cabelo, aquela peça em cláusula, não sei lá, não entendo disso. No cabelo inteiro. Gente, e menos, tipo, menos não, foi mais ou menos umas 5 horas. Vocês bateram os mil inscritos, que era pra ter batido. Também não faltava muito, lembro disso. Vocês bateram, mas acabou. E eu tive que fazer, porque aqui nós cumprimemos, aqui é pelos inscritos, aqui é por vocês. Como eu sei que vocês gostam de ver, eu me fez errar, o que que eu fiz? Fiz merda! Então, pessoal, um pouquinho antes de eu mostrar, eu mostrei primeiramente pra algumas pessoas. Teve uma pessoa que eu mostrei pessoalmente mesmo, foi meu tio ali embaixo, fez uma ver a reação dele. E teve algumas pessoas que eu liguei. Mas, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que que aconteceu? Eu coloquei a tela pra gravar, pra mostrar a reação, mas eu não coloquei o áudio pra gravar, entendeu? Tipo assim, porque você tem que, nas configurações lá, mudar pra... Então eu não coloquei, desculpa, porque não vai ter o áudio da reação pra quem eu liguei, entendeu? Ligação de vídeo. Então desculpa mesmo, mas vocês vão ver a reação um pouco engraçada, mesmo sem áudio, vai ser um pouco engraçado. O bicho deu risada. Então vocês vão ver a reação do pessoal aí que eu liguei. Liguei pra umas pessoas aí que são inscritas do canal e viram um pouco antes do meu cabelo. Opa, 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 dei uma travadinha aqui, por quê? Porque nessa parte aí eu falei algo errado, eu falei que eles viram o meu cabelo. O que que tá de errado? Porque o que eles viram não foi o meu cabelo. Porque eles não tem mais cabelo nenhum. Tô entendendo, não tem nada. Entendeu? Então vocês vão ver, vão tá vendo esse vídeo. Eu não sei se eu vou tá postando hoje dia 27 ou amanhã dia 28. Mas se eu postar, vocês vão ver, eu sei que tava esperando. Eu sei que vocês estavam esperando pra ver eu feio desse jeito. Eu já não era bonito com o cabelo do jeito que eu gostava. Eu gosto desse jeito, então eu tô feio. Ai, meu Deus do céu. É o seguinte. Eu tô feio pra caramba. Tô falando sério. Então deixa o like aí. Porque eu mereço pelo que eu fiz. Tudo bem que vocês bateram a merda. Mas o que eu... Meu, eu não vou conseguir mandar na rua, gente. Sem boné. Sem alguma coisa. Só já passa alguma coisa. Meu, por favor. Deixa o like aí. Deixa o like, por favor, né? Pessoal, só pra deixar vocês com um pouquinho de vontade. Deu meu cabelo. Oi. Então pessoal, fiquem com as reações das pessoas que eu liguei, tá? E bora aí, né? Vamos ver como é que... Tô muito feio, velho. Então vamos ver como é que eu postei no Facebook se eu chegasse a minha inscrita. Eu ia passar um em tudo. Pô, a mãe... Daqui a pouco eu mostro o vídeo. A mãe chorou. Chorou? Chorou e dá risada. Você já vai ver antes. Era! O cabelo disfarça, sabe por que você tinha essa... Não, você não ia rapar, não? Não, rapa... Meu Deus do céu, você fez desse jeito. Rapar, bora, rapaz. Rapar, eu, né? O Hélio colocava a mão assim pra cortar o resto assim e já ficava gelado na mão deles. Nossa, é verdade. Ficou feio na minha, meu filho do céu. Vai levar um dia pra crescer agora, hein? Uhum, uhum. Ainda bem que tá encorrecendo. Um é quando eu fui pra igreja, que não foi pra cá de boa, né? Nem de touca. Todo mundo acaba de passar só pra fazer assim que vai. Vou até ficar desconfocado. Eu falei, oxe, as meninas tão olhando mais pra mim. Que estranho. Eu falei, oxe, 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 oxe Música Eu quero agradecer todo mundo que está inscrito nesse canal Tem gente que vai falar Ah, mil inscritos é pouco Mas pra mim é muita gente Eu agradeço cada inscrito de verdade Cada inscrito Eu sei que tem pessoa aqui que não gosta de mim realmente Porque tem pessoa aqui que é inscrito no meu canal Só pra quando chegar a notificação Dar dislike Mas isso não muda nada na minha vida Eu só quero saber De quem é inscrito no meu canal Que gosta do conteúdo Eu agradeço demais Como é gratificante Quando alguém manda mensagem pra você Falando que deu risada demais no vídeo Porque achou muito engraçado Que gostou demais Eu sei que a edição não é a melhor Eu quero muito melhorar na edição Mas já está muito melhor que antes E muito obrigado mesmo Por essa meta de mil inscritos Eu quero que cresça muito mais E muito obrigado de verdade Por cada um que está inscrito aqui Eu amo cada um de vocês E eu vou continuar gravando o vídeo Sempre pra vocês Com coisas novas E por favor Quem não me segue ainda Me segue aí no Instagram Porque Nós estamos vindo com umas novidades aí E agora vai ser tudo lá A ideia de vídeo vai ser lá Nos stories Pra vocês opinar O que vocês querem Beleza Então me siga lá Por favor De verdade Vai no primeiro link da descrição Bora chegar aos mil seguidores lá também Já chegamos Meus inscritos aqui no canal Bora chegar aos mil seguidores lá Lá Não falta muito Já estou com 700 e poucos seguidores Então vamos lá Por favor De verdade mesmo Então bora Pro mais esperado Vocês escreveram pra quê? Dá pra ver a gente Só pra ver esse vídeo De certeza Cara Eu tô indignado Doido Cara Sempre Olha Então bora aí né Vocês querem ver a reação Do cabo Opa No bravilão Vamos ver a reação De vocês Comentem aí O que vocês acharam Que provavelmente Vai ser Nossa Provavelmente O que vocês vão falar Vai ser isso daqui O bicho ficou feio demais Mano O bicho ficou É feio Feio Meu Deus do céu Não falei do coitado não O menino Que ficou feio Doido O bichinho Feio Então agora No final do vídeo Vamos ver a reação De vocês Me levam a ter um pouquinho Então bora ver né Gente Meu cabelo Foi tudo embora Olha isso Eu tô muito feio Meu Deus do céu 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 Credo Eu tô muito Muito Estranho A dose aqui Parece um ovo Querido, cara Eu só não tô bem Eu não aguento, cara Nunca mais vou conseguir chegar no espelho e falar Cara, você é bonito Vou chegar tomando um susto já Caraca Olha que estranho, cara Que eu fiquei Isso é por vocês, pessoal Deixa o like aí, sério Compartilha o vídeo É por vocês Credo Caraca, velho Muito feio Cara, que bicho feio Ainda é vesgo, bicho Caraca, eu tô impressionado com a feiura desse animal, velho É tipo uma gurinha do outro mundo, assim Imagina, você tá andando na praia sem encontrar isso Eu ia sair correndo, velho Porque parece, sei lá Parece alguém que morreu faz 20 anos ali Deixa eu ver outra foto Você tá me zoando que isso realmente existe Não, não é possível, velho Ah, tá, pera Esse aqui é realmente o nariz Esse aqui é o olho Deixa eu ver o animal de lado Acho que a boca pesa tanto que ele nem sorri E o nariz gigante também Deixa eu ver esse tamanho aí Mano do céu Que bicho feio Vem, tô muito feio Então, pessoal Por favor, quem gostou do vídeo Se inscreve Compartilha esse vídeo Com o máximo de pessoas Por favor, compartilha mesmo Deixa o like aí embaixo Vem, tô muito feio Primeiro link da descrição Tá o meu Instagram Vai lá que agora as coisas vão ser tudo lá A ideia de vídeo Vocês que vão decidir lá no Instagram Beleza Então, vamos lá Por favor Vamos ajudar Nós bater mil seguidores lá E é isso, gente Fiquei Cara, minhas oriças Tá muito grandes, velho Olha Minhas ori... Meu Deus Tô até vendo quando eu usar máscara, cara Nossa Vou ficar muito feio, cara Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Bora que bora Crescer mais o canal E falou